Porra, mas vocês, cara, vocês são muito cara de pau, velho. Não tem uma hora que vocês falam, cara, vou ter que fazer isso mesmo? Ou tipo, vai e depois pensa. Ah, mano, eu acho que é automático o barulho, né? Acho que quanto mais absurdo, mais fica legal, eu acho, sabia? Mas o que é mais fácil? Mais absurdo ou mais, tipo, na boa? Eu acho mais absurdo, mais legal. É, é. Ou mais absurdo, mano. Dá um exemplo do absurdo mais absurdo. Cara, a gente tava no hotel... Cada um tem uma classificação, por exemplo, da pegadinha, né? Ah, tá. Eu mais pra malandro, Neto, puma, mais aquele cara... Por exemplo, Dorival, Dorival agora que tá estourado. Então, Andor, mais a... A gente cria muito pelo ambiente, tipo assim. A gente não tem roteirista, é nós dois que... É 24 horas. Então vamos gravar numa praça. Pô, essa praça tem uma árvore que cai. Pô, vamos pensar uma coisa nessa árvore aí. Esse cara cria também na hora. Na hora. Na hora. Esse cara, ele cria na hora. Sabe aqui conversando com ele, negão, que você acha? Bora, caralho. Não, mas ele também me liga, tipo... Quatro da manhã. Quatro da manhã. Uma ideia? Porque é pra mim que eu não escrevo. Ah, tá. Então é o Neto. Anota aí. Eu liguei pra ele quatro horas da manhã. Eu quero que atenda. O que você tava fazendo? Eu falei, dormindo, cara. Não sei, viado. Fala, fala, fala. Se liga... É, se liga... O barulho... Pô, se liga nessa ideia, Neto. Mano, você não tá me ligando pra isso. Mano, eu não vou escrever. E outra. Se eu dormir, eu vou esquecer. Eu faço muito isso agora. Agora o pessoal liga pra mim, dá claro. Qualquer operadora... É, ele tá agora. E aí eu começo. Tensão, pessoal. Não, não dá pra falar agora, não. Tô meio culpado. Ficou batendo na mão. Porra. Esse cara fez isso. Faz isso também, cara. Faz isso direto. Esse cara fez essa porra aí. Que hotel que eu tava agora? Foi no último jogo que ele... No último futebol que a gente tá fazendo jogos dos famosos. Tô lá na recepção. Ele me liga no Viva Boys. Aí eu ligo no Viva Boys. O recepcionista aqui, ele fazendo essa porra desse barulho. Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo. A menina... Aí o cara falou, rapaz, o negócio tá bravo lá. Eu falei, é mais ele que tá dando ela. Uma vez me ligaram, eu falei que tava na cirurgia, meu. Falei, como é que você me liga? Eu tô no meio de uma cirurgia pra cortar a pessoa, você me liga pra me oferecer plano, meu. Mano. A gente cria... Mas voltando pra assunto... Mas esse negócio aqui... É ele dando o rabo. Aqui. Aqui é MT, né? Aqui é... Em Manaus, eu tava até contando pro Chimbinha que teve aqui semana passada, retrasada, né? Que primeiro dia de aula que eu tava lá, porque eu fui com 17 anos morar lá, né? Os caras no meio de... Na hora do intervalo, os caras... E aí, bora? Eu falei, como assim? Eles conhecem? Rebeta o pai. O lanche de vocês aqui é estranho. Os caras queriam me comer, velho. Bora, bora, bora. Porra, o lanche de vocês aqui é o taca-taca mesmo, né? Eu vou tomar um taca-taca. Muito bom. A gente cria uns bagulho muito... Essa que você falou que é mais absurdo, a gente tava no hotel, que a gente ia fazer um show e botava uma... Tava passando o Chaves na época, que o Chaves foi pra multishow e tal. E a gente tava assistindo, aí eu falei, Toninho, aí teve aquele episódio da Chiquinha. Aí Chiquinha defendendo o seu Madruga, lembra? Ele é feio? E daí? Falei, Toninho, isso dá uma pegadinha, mano. Aí não dá. Defender e vai zoando mais. É no hotel. Ficou bom. Não dá uma pegadinha. A gente criou, vamos fazer isso do Dorival. Dorival estranha a pessoa. Depois você chega pra brigar do Dorival e zoa mais a pessoa. Mano, não vai dar certo. Vamos fazer. A gente fez. Vamos fazer. Como que era? Como seria isso? Tipo, vai, vou fazer com você. Faz aí. Tá ao vivo. Tá. Então vamos trabalhar agora, que você é bom profissional. Vamos lá. É o Dorival, é assim? É. Vai colocar o teu bagulho na boca. Tá pegando aí. Eu chego, o Toninho me deixa, vai com você. Fala lá, querido, faz um favor pra mim. Não, eu quero ir. Vai ficar com o tio, é gente boa. Não, mas quem é? Você pode tomar conta dele só pra me pegar o remédio dele? Já fazinho. Mas quanto tempo? Não, mas eu não... Cinco minutinhos só olhar, ele é bonzinho. Já pode, tio. É só se olhar. Não tenho que sair daqui a pouco. Rapaz, é cinco minutos. Já pode, tio. Você pode? Tá bom, tá bom. É rapidinho. Sair. Tá. É o boca aberto. Você fica com essas ideias tortas aí na praça. Os caras vão e grudam o jão-jorão. Que é com boca aberta. Você não pode ficar dando goleira assim na praça. Mas o que eu tô fazendo? É, você fica com essas ideias tortas. Cabeca seu relógio ou seu asno. Boca aberta. É, 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 foi assim que eu te ensinei? Não foi não, desculpa. Tio ficou com você aí? Eu não faço mais. Eu não faço mais. Isso não é pra fazer. Ele cumprimentou, ele te cuidou de você. Eu não vou fazer mais. É um caga-sangue? É. Mas não pode falar. Como assim caga-sangue? É caga-tronco? É. É, mas não pode parar. É um boca aberta. E deu certo. O cara pensou que eu ia te ajudar. Tá me defendendo ou acabando comigo? Nossa, no dia o cara falou isso, o Neto não acreditou. Caramba, você devia me defender, você tá acabando comigo, o Neto não acreditou. Aí saiu de cena assim, rapidinho e voltou. Porque a hora que ele faz isso, eu não posso ficar perto. É. Falar seu boca aberta. Porque ele começa a falar, mas eu mesmo não consigo. É muito absurdo isso, é muito absurdo. É. E é a que mais dá certo no nosso canal, que mais viraliza. Ficou em alta também, vai. Ah, caraca, mano. O Toninho, cara, eu acho legal que no começo ele fala o caga-sangue, não sei o que, não sei o que. O cara falou... Pera aí, será que você falou isso, médico? O que você falou, o cara não acredita, né, cara? É muito rápido. O que você fala no mona, tipo, na mão quebrada. Vai, mano, deixa o pai trocar, então, caga-sangue, deixa eu te falar. O que você falou, irmão? Peraí, o que você falou? É o jeito carinhoso. Aí é o seguinte, jeito carinhoso, irmão, caga-sangue, mano. Aí é caga-trongue. E o cara não sabe se ele tá brincando, ou se ele tá levando um, ou se ele tá sendo folgado. Ô, Ludmilo, deixa eu te falar, ele fala muito rápido. É, o Ludmilo, Ludmilo, você falou, irmão, é o jeito carinhoso, deixa eu te falar aqui, o Luano Piovano. É, aí já vai. E a Tata Werneck, no prêmio que teve da Multishow, ela falou pra Ludmila, ô Ludmilo. E aí, Ludmilo. Tá zoando. É, eu falei, eu mandei o Ludmilo, agora eu vou mandar o dela, Tata Wernecko. Não é só no chá de hoje que tá todo mundo também aqui, os caras falando calma arapongo e tal. Cara, qualquer live que tem aqui, tem os caras calma, não sei o que, dependendo do convidado, com o nome do convidado. A gente pode fazer um trio depois, e a gente bota um negócio pra beber, quem hesitar de bordão, toma, né? Podia fazer um... Boa, vamos fazer isso? Ele já perdeu... Opa! Eu já perdi, eu já perdi pro... Chegou o Calabreso. Chegou o Calabreso. Eu já perdi pro... Pro Netão. Pro Netão, porra, churrasco pro Netão. Netão, bom bife, deu uma surra em nós de bordão. Deu uma surra em bordão, mas o Neto deu um prejuízo de 12 mil lá de carne. É. Você já foi lá no Netão? Ele vem aqui, semana passada. Ele vem uma outra, né? Ele vai vir? Vai vir. Ele é puta cara top. Ele é muito gente boa. Uma pessoa é um cara humilde. E a carne é boa? Você tá maluco. Puta que pariu. Vamos passar bem, então? É bom. Nossa senhora. A gente foi lá e tem um quadro que você tem 10 segundos pra você pegar as carnes. Pegou 12 mil reais. Só o Aguiu, só. Porra, já tá garantido o final de ano, já. É, só que a bolsa dele tem mais, o Aguiu. Porque só foi 3 pra casa. Ele deu mais que você? Não, eles dividiram meia-meia pra nós dois. É, meia-meia pra nós dois. O que acontece? Os caras pegaram as bolsas. Falei, eu vou pegar a bolsa do Toninho. Que certeza que botaram a mara do Toninho. Tomei no cu. Se fodeu. Valeu. Tomei no cu. 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 Obrigado.